Aí eu acho que o sucesso chega, né? Quando a pessoa fala assim que ela é um enredo de uma escola de samba. Isso é um atestado de glória, né? Quem teve? Silvio Santos, Roberto Carlos, Xuxa, Maria Betânia, foi um grande filho. Foi bem, bastante bacana. Lembra disso? Você estava lá no dia do Silvio Santos? Você lembra disso? Sim. Que loucura, né, cara? É. E foi a vez que todo mundo que trabalha na Sapucaí desarvorou, enlouqueceu e eles correram pra beira da pista. Porque não pode. Trabalhador não pode sair do seu posto de trabalho. De repente, você tinha 15 mil de um lado e 15 mil de outro. Trabalhadores, garias, moças do banheiro, todo mundo gritando. Então você tinha ali 30 mil trabalhadores da Sapucaí gritando pelo Silvio. Eles não se contiveram. Não é isso aí. Tá bom. Não é isso aí. Obrigado.